Uma reta passa pelos pontos menos 3, 6 e 6, 0. Encontre a equação desta reta na forma ponto-declive, forma reduzida e forma canónica. Estamos a falar de três formas de representar a mesma equação. Se tivermos uma delas, podemos manipulá-la de forma a chegar a qualquer uma das outras. Mas vamos lá ver o que significam. No caso da equação da reta na forma ponto-declive, suponhamos que x₁, y₁ é um ponto na reta. Quando se põe este índice aqui, quando se põe apenas o x, significa que estamos a falar de uma variável que pode assumir qualquer valor. Se tivermos x com 1 e y com 1, estamos a falar de um valor concreto de x e de um valor concreto de y, de uma coordenada concreta. Já vão ver isso quando fizermos este exercício. Mas a forma de equação de reta dados um ponto e o declive diz-nos que, se conhecermos um ponto em particular e o declive da reta, para pôr a equação dessa reta na forma ponto-declive, seria y menos y₁ é igual a m vezes x menos x₁. Por exemplo, vamos ver isso neste vídeo. Se o ponto menos 3, 6 está na reta, dizemos que y menos 6 é igual a m vezes x menos menos 3, que é o mesmo que x mais 3. Trata-se de um ponto x e de um y em particular. Neste caso, menos 3 e 6. Esta é a forma de equação da reta dados um ponto e o declive. A equação reduzida de uma reta é y igual a mx mais b, em que m é o declive e b é a ordenada na origem, onde a reta intercepta o eixo dos y, o valor de y quando x é zero. E a equação da reta na forma canónica é ax mais by igual a c, em que estes dois são meros números, sem qualquer interpretação geométrica imediata. Vamos lá fazer isto. Vamos calcular todas estas formas. A primeira coisa a fazer é determinar o declive. Determinado o declive, a forma da equação da reta dados um ponto e o declive é muito fácil de calcular. Só para recordar, o declive é igual a m, que é igual a variação em y sobre variação em x. Qual é a variação em y? Se considerarmos este o ponto final, se imaginarmos que vamos daqui até aquele ponto, qual é a variação em y? Temos o ponto final, que é zero, y acaba em zero e y começou em 6. O y do ponto final é zero e o y do ponto inicial é 6. Qual era a coordenada de x do ponto final? A coordenada de x do ponto final é 6. Quero que isto fique muito claro, para não vos baralhar. Este zero é este zero aqui. Depois temos este 6, que é a coordenada y do ponto inicial, que corresponde a este 6. Depois queremos o valor de x do ponto final, é este 6 aqui, este. E subtraímos a isso o valor de x do ponto inicial. O valor de x de partida é este, o menos 3. Só para ter a certeza de que sabemos o que estamos a fazer, este menos 3 é este. Estou só a dizer, se formos deste ponto até este, o y descerá 6 unidades, certo? Se formos de 6 a zero, y descerá 6 unidades. Então, zero menos 6 é igual a menos 6. Faz sentido. y desceu 6 unidades. E se formos deste ponto até este, o que acontece a x? fomos de menos 3 até 6. x terá subido 9. Podemos calcular 6 menos menos 3, é o mesmo que 6 mais 3, dá 9. E quanto é menos 6 nonos? Se simplificarmos, dá menos 2 terços. Dividimos o numerador e o denominador por 3. É este o declive, menos 2 terços. Já podemos usar a forma de equação de reta dados um ponto e o declive. Temos um ponto, podemos escolher qualquer um destes, optamos pelo menos 3, 6 e temos o declive. Então, vamos pôr a equação da reta na forma ponto-declive. Forma ponto-declive. Para isso, basta dizer, y menos... Podemos escolher qualquer um destes pontos. Eu escolho este. y menos este valor de y, y menos 6 é igual a... é igual ao declive, que é menos 2 terços, vezes... x menos a coordenada em x. A coordenada em x é... x menos a coordenada em x, que é menos 3. x menos menos 3. E já está. Podemos simplificar um pouco. Isto fica... y menos 6 é igual a menos 2 terços, vezes x. x menos menos 3 é o mesmo que x mais 3. Esta é a representação da equação da reta na forma ponto-declive. Agora, podemos manipular algebricamente isto para passar para a equação reduzida de uma reta. Vamos fazer isso. Façamos a equação reduzida de uma reta à cor de laranja. Forma reduzida. O que podemos fazer para simplificar isto? Podemos multiplicar tudo por menos 2 terços. Fica y menos 6 é igual a... Estou só a distribuir o menos 2 terços. Menos 2 terços vezes x é igual a menos 2 terços de x. E menos 2 terços vezes 3 é menos 2. Para pôr isto na forma reduzida, basta adicionar 6 a ambos os lados para eliminarmos o menos 6 do lado esquerdo. Adicionemos 6 a ambos os lados desta equação. No lado esquerdo da equação, ficamos apenas com y. Estes cancelam-se. Temos y é igual a... Menos 2 terços de x. Menos 2 mais 6 é igual a 4 positivo. E aqui está. Esta é a equação reduzida da reta. MX mais B. Agora, já só nos falta fazer a equação da reta na forma canónica. Equação da reta na forma canónica. Só temos de manipular algebricamente de modo a passar os termos x e y para este lado da equação. Vamos adicionar 2 terços de x a este lado da equação. Vou fazer aqui. y é igual a menos 2 terços de x mais 4. Esta é a forma reduzida. Agora, adicionemos 2 terços de x. Mais 2 terços de x. Ambos os lados desta equação. Mais 2 terços de x. Estou a fazer isto para eliminar este menos 2 terços de x do lado direito da equação. No lado esquerdo da equação... Acho que já apertei demais deste espaço. No lado esquerdo da equação, ficamos com 2 terços de x mais este y. Este é o lado esquerdo. É igual a... Estes cancelam-se. É igual a 4. Isto, por si só, é a equação da reta na forma canónica. Se quisermos que fique mais polida, sem frações, basta multiplicar ambos os lados da equação por 3. Se o fizermos, quanto dá? 2 terços de x vezes 3 é igual a 2x. y vezes 3 é 3y. E 4 vezes 3 é 12. A equação é exatamente a mesma. Limitei-me a multiplicar todos os termos por 3. Se o fizermos no lado esquerdo, também temos de o fazer ao lado direito. E cá temos a equação da reta na forma canónica.